O veículo mais poderoso do mundo, vamos falar mais uma vez dele e hoje o nosso convidado na série Repórter Esportivo é Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Boa noite, seja bem-vindo Rodney. Bom, boa noite André, boa noite a todos os ouvintes aí da Banda B, um abraço aí ao público de Curitiba. Primeiramente eu me considero um rádio amante, eu me considero um amante do rádio, então desde moleque eu sempre tive uma ligação muito forte com esse veículo, uma ligação que veio da minha avó, minha avó ouvia muito rádio, então digamos que ela passou essa herança, esse gosto pelo veículo para mim. Então eu me considero muito mais um rádio amante que com o passar do tempo, pôde passar a escrever em blogs, em sites, enfim, até mesmo no próprio rádio, pôde verbalizar, pôde verbalizar toda essa paixão pelo veículo. Curiosamente você disse que você é um rádio amante e é o nome do site, né? Rádio Amante. É, exatamente, já queria aproveitar aqui e deixar indicado para os ouvintes, é radioamantes.wordpress.com, Rádio Amantes sem um acento, queria convidar todo mundo a acessar lá, a gente tem notícias de bastidores do rádio, enfim, tem notícias também, tem coisas curiosas, engraçadas, fica aí o convite para todos os seus ouvintes. Você tem um arquivo particular de áudios, de rádio também, como você foi guardando esses áudios? Foi agora, por último, nas últimas décadas, na chegada da internet? Ou alguma coisa você já tinha mesmo, você tinha gravado? É, na verdade é muita coisa, eu gravo, eu gravo as jornadas esportivas, desde que eu comprei um computador melhor, há uns dois, três anos, um pouco mais, um pouco menos, comprei um computador assim, bem bacana, que ele me possibilita armazenar todos os áudios, né? Então, e também hoje é muito fácil gravar, né? Você também deve saber que hoje é muito fácil gravar jornadas esportivas, você pode usar programas como o Windows Movie Maker, existem vários programas aí de gravação. E também grande parte dos áudios que eu tenho, que eu divulgo, a gente consegue com colecionadores também. Então, a gente tem uma rede aí de troca, de permuta de arquivos, então funciona dessa maneira. Tem essa possibilidade de trocar arquivos, então eu já contribuí com muita coisa, e agora tem uma galera aí que está aparecendo com material bem legal, material do Zé Silvério na Pan, tem coisa de 1976, 77, coisa que a própria Pan não divulga. É só entrar nas comunidades que o interessado pode ter, ele vai ter as informações de como proceder para participar dessa troca de arquivos. Que bom que algumas emissoras de rádio no Brasil tiveram essa preocupação no passado, né? E de alguma forma esses áudios chegaram na internet. Porque algumas emissoras, infelizmente, não tiveram essa preocupação e muitos arquivos também ficaram perdidos, né? Pois é, as emissoras maiores, né? As emissoras maiores como Bandeirantes e Jovem Pan aqui em São Paulo têm essa preocupação. A Globo, Rio, Globo, São Paulo também tem essa preocupação. Eu lamento muito não poder ter acesso a arquivos da Rádio Tupi, a AM aqui de São Paulo, 1040. Eu soube que eles fizeram vários arquivos dessa emissora, hoje se perderam, e a Rádio Tupi aqui em São Paulo era uma emissora que nos anos 50, 60 e até a metade dos 70 rivalizava com a Bandeirantes. E são arquivos que eu gostaria muito de poder ter acesso, mas infelizmente é difícil. Falando um pouco sobre bastidores de rádio, até o Rodney cedeu alguns áudios aqui pra gente. Na verdade a gente vive aí trocando alguns áudios pela internet. E eu tenho aqui o som do José Silvério, narrando em 1978. Vamos acompanhar, Rodney, e depois você de repente até pode dar algum histórico em relação a esta narração, ok? Vamos nessa. Vamos lá. E felicidade em Campinas! Falou, o Beto buscou no lance bobo! A bola era toda dele! Complicou o situação, roubou, invadiu, bateu em cima de Gilmarra, o rebate voltou na boca do gol, a bola ficou peredecando, pedindo me chuta, me chuta, me chuta. Chegou o Careca, acompanhou e acendeu o pedido da bola, e mexeu o pé profundo do gol do Palmeiras. A verta a contagem em Campinas. 35 minutos, 40 segundos, primeiro tempo de jogo. Careca! 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 A festa começa mais cedo em Campinas. Guarani 1, Palmeiras 0, tá lá! É, que é o mar! Confere, 1978. É o primeiro título e único do Guarani, o título brasileiro de 1978, o gol de Careca em Campinas. Esse áudio ilustra a mim o que eu falei há pouco, sobre a questão da troca de arquivos dos colecionadores. Então esse áudio a gente conseguiu lá na comunidade do Zé Silvério. Então eu quero até aproveitar para mandar um abraço para o Gerial, para o Leandro e para o Vieira Júnior, que também são caras que contribuem bastante aí, são grandes fãs do Zé Silvério e contribuem bastante aí com o material dele, divulgando essas narrações antigas. Eu quero até lembrar que o público aqui do sul do Brasil, que o Rodney tem esse site do Rádio Amantes, e não apenas se preocupa nesse destaque em relação ao rádio em São Paulo, e também sempre está acompanhando o que acontece em todo o Brasil no rádio esportivo. É claro que é um pouco mais difícil, né Rodney? De repente você ter algum arquivo de um outro estado, onde não tenha tido aquela preocupação maior em relação aos arquivos. Até que hoje é bem mais fácil. Então, como eu te falei, hoje a internet possibilita a gente a ficar na escuta de várias emissoras de rádio. Então eu escuto rádios de Goiânia, rádios de Porto Alegre, rádios de Campinas. Eu sempre quis ter um rádio de ondas curtas. Quando eu era moleque, lá no centro de São Paulo, eu morei muitos anos no centro de São Paulo, meu sonho era ter um rádio de ondas curtas para poder ouvir emissoras de todo o país, ou pelo menos aquelas que transmitissem nessa faixa. Eu não pude realizar meu sonho, mas hoje a internet me possibilita isso. Então o sinal da internet hoje é o que... Ela realiza o meu sonho de ter um rádio de ondas curtas. Rodney Brocanelli conosco hoje. Pode colocar aqui também série Repórter Esportivo. De certa forma, você é um repórter esportivo, Rodney. É verdade. Eu fico muito honrado por estar participando dessa série. Na verdade, eu sou... A gente acaba sendo um repórter, né? Na verdade, no fundo, tudo que a gente faz é um esforço de reportagem, de garimpagem, reportagem investigativa, talvez. Amante do rádio esportivo, não apenas do rádio esportivo, né? Eu acompanho o seu blog e aí você destaca também outros episódios no rádio, fora o esporte. É, na verdade, o Rádio Amantes é um blog sobre rádio. Claro, o rádio esportivo é um assunto constante que chama bastante público, mas a gente fala sobre rádios que tocam música, rádios que são rádios de notícias, enfim. O nosso espectro é bem amplo nesse sentido, André. Vamos acompanhar mais um áudio para depois a gente comentar. Aliás, esse áudio aqui, a gente fez uma entrevista e, se não me falha a memória, foi até uma das suas sugestões em relação aqui à série Narrador Esportivo, quando aconteceu aquela narração do Daniel Oliveira pela rádio Bandeirantes, lá em Porto Alegre, a narração polêmica do Elimination. Vamos acompanhar e depois a gente comenta. Vamos lá. O Grêmio, o bolo do Mário Fernandes, vai botar a bola à frente da melhora. É Chirô Jonas Colasso! Que maravilha! Aqui estádio Olímpico, o Multifolgo. E aqui tem hit. Ah, tem música nova. A galera pode dançar da forma que quiser. O ritmo. O ritmo é fácil. A letra é simples. Foi o primeiro jogo, né, lá no Beira Rio e a narração do Daniel Oliveira da Rádio Bandeirantes. Esse tipo de narração veio agora, né, recentemente. O que você acha desse tipo de descrição no rádio? Ah, eu gosto muito do rádio que é feito em Porto Alegre, essa coisa meio bairrista. Mas eu, como eu moro em São Paulo, mas, assim, muita gente acaba não entendendo esse tipo de linguagem. Eu, como eu tenho mais ou menos, como conheço mais ou menos como funciona, então, pra mim, é um pouco normal. O que é bacana desse áudio foi assim. A gente divulgou no outro blog que eu tinha, o blog Rádio Bandeirantes, a gente fez a divulgação desse áudio. Aí o que aconteceu? Aí acabou, ele acabou indo parar na concentração do Santos. De que forma? Então, a gente divulgou no blog, divulgou realmente essa narração do Daniel Oliveira, a gente chamou atenção pro fato dele ter cantado o Elimination. Aí eu divulguei no Twitter. Aí, do Twitter, ele foi parar num portal, num grande portal de notícias que é o Vírgula, graças a Flávia Durante, que na época era editora de mídias sociais. E também acabou tendo uma repercussão fenomenal. E o que aconteceu? O pessoal do Santos pegou essa narração, pegaram também mais uns vídeos aí que tinham feito aí durante a semana do primeiro jogo. E o Dorival Júnior fez uma palestra em cima desse material, motivou os jogadores do Santos. E eles acabaram, depois do jogo, até homenageando o narrador. Só que, na verdade, o Robinho, ele cometeu um equívoco. Ele achou que era o Pedro Ernesto Dernadinho que era o responsável por essa narração. Mas, na verdade, foi o Daniel Oliveira. E acabou sendo um resultado muito legal para o Santos, para o Daniel Oliveira. Só não foi para o Grêmio que acabou perdendo, que acabou sendo desclassificado a Copa do Brasil. Realmente, acho que foi um dos grandes momentos aí do nosso site sobre rádio. O Pedro Ernesto, de repente, foi lembrado porque ele que iniciou esse tipo de descrição, né? Com aquele gol lá que ficou famoso do Inter contra o São Paulo, né? E citou aquela frase que o Inter rasga a camisa do São Paulo. É, e ele citou agora, recentemente, o Pedro Ernesto citou na final contra o Chivas. Falou a mesma coisa. O Inter rasga a camisa do Chivas, assim como ele já tinha falado na final contra o Barcelona. Só que, como aqui em São Paulo os torcedores do Barcelona e do Chivas não são muitos, não houve tanta repercussão, não houve gente que ficou bronquiada. Que legal que é o rádio esportivo do Brasil em todos os estados, né? De uma forma, eu acredito até que cada particular, né? Para cada estado, eu gosto também bastante de acompanhar. Não sei se você deve ter algum relato aí em relação ao rádio lá na Bahia, né? Que é bastante alegre. Sim, sim, é verdade. Eu também vou começar a falar um pouco bastante sobre o rádio do Nordeste. É uma ideia que eu também quero colocar em prática aí nos próximos dias. porque o rádio esportivo no Brasil é muito rico. Ele tem várias linguagens, vários sotaques. É realmente, é muito bacana de se ouvir. O rádio Goiano também, minha esposa é de lá, então eu conheço bastante o rádio Goiano. Eu vou para lá de férias também. Ele também tem uma outra característica. Ele fica no meio termo do rádio do São Paulo, do Rio. Ele tem algumas características de Porto Alegre. É bem bacana. Eu quero, com o tempo aí, falar bastante sobre outros estados aí que fazem futebol esportivo. Não só o Rio São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e falar mais do Nordeste. Até quem sabe do Norte também. O Pará tem um rádio esportivo muito ativo. O pessoal que acompanha o Paissandu, o Remo, enfim. Eu quero fazer isso aí nos próximos dias. Repete para a gente o site certinho, para o ouvinte digitar lá na internet. Então é a Rádio Amantes, o rádio sem acento, radioamantes.wordpress.com. Eu espero a visita de todo mundo aí que está ouvindo a Banda B. Agora o Rodney me cedeu aqui uma raridade, eu acredito que é realmente uma raridade, porque na verdade, aquele gol do Corinthians contra a Ponte Preta em 1977, a maioria do público conhece a narração do Osmar Santos, né? Mas nós temos aqui um áudio pela Rádio Gazeta, deste mesmo episódio, a narração de José Italiano e reportagens do Geraldo Blotta. É isso, né? Exatamente. A grande dupla aí de corintianos que fazia as transmissões pela Rádio Gazeta, mas eu falo um pouco mais sobre ele. Vamos ouvir o áudio primeiro. Vamos acompanhar. Correza, Maria bateu, levou a boca do gol. Ficou com o Bastilho. Abraquinho, acendeu, bateu, bateu, subiu, 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 abalhão. A pasta, zaga! Bastilho, Bastilho, Bastilho! Mane o oito, a falta. Marca um gol que o Corinthians perseguiu até agora. Um gol que pode dar o título ao ouvido do Parque São Jorge. Vai, 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 contra tudo o que você viu. E agora, quando a bola perelecou aqui dentro, chutada uma vez por vaguinho, bateu na trave. Chutada outra vez por alguém, batia outro e outro alguém. Quando sobrou o Parabasílio, que vem na corrida e endereça um chute certeiro, fazendo a justiça de que estesse no gramado. Realmente uma raridade, Rodney. É, exatamente. Existem versões aí que circulam pela internet desse gol com Osmar Santos, com Zé Silvério e com Fiore Gilhote. Osmar Santos na Globo, Zé Silvério na Jovem Pan e o Fiore Gilhote na Bandeirantes. Essa versão é menos conhecida. Também consegui com um colecionador grande amigo meu e eu acho que ela é ideal agora, pelo momento. O Corinthians recentemente completou 100 anos e é um áudio histórico, até porque a Gazeta é uma das poucas emissoras que, infelizmente, ainda não divulgam o seu material. Ela foi uma rádio que fez esporte por muitos anos aqui em São Paulo, era uma rádio bem forte. Já teve nomes como Edson Leite, já teve nomes como Enio Rodrigues, enfim, teve grandes nomes aí. E Zé Italiano, que narrou, e o Geraldo Blotto era uma grande dupla de corintianos. Nessa época, nos anos 70, a Gazeta tinha um projeto de rádio esportivo que era cada profissional da emissora, ele era identificado com o clube. Então, a gente já falou da dupla de corintianos, tinha o grande Milton Peruzzi, que era palmeirense, tinha o Peirão de Castro, que era santista e outros profissionais. Então, era um esquema bem interessante. Cada profissional abriu o seu time de coração e era uma época que você não tinha tanto problema para fazer isso. Você não sofria tanta represália. Então, foi um projeto bem interessante, que fez algum sucesso na década de 70 e eu agradeço até por você poder ter essa possibilidade de a gente poder compartilhar esse tipo de projeto aqui no seu programa. Esses profissionais todos já faleceram. Geraldo Blotto, infelizmente, já nos deixou. Peirão de Castro, Zé Italiano, enfim. São grandes profissionais e que hoje a gente celebra a memória deles. Se não me falha a memória, na entrevista que a gente fez aqui com o Josival Peixoto, na série Narrador Esportivo, quando a gente citou o milésimo gol de Pelé, que o Josival Peixoto foi um dos narradores, ele citou ali o Geraldo Blotta como o repórter, o primeiro repórter que chegou no Pelé no momento do gol. É verdade. É um feito histórico do Geraldo Blotta. O Geraldo Blotta foi da Jovem Pan durante muitos anos, depois se transferiu para a Gazeta e ficou lá por mais uns bons anos também. Fez TV Gazeta. Realmente são grandes profissionais aí que vale a pena a gente contar a história dele. Agora um episódio que eu particularmente, a Rádio Banda B também ficou muito feliz, foi quando você, como ouvinte, deixou uma mensagem lá na Rádio Bandeirantes em relação à entrevista que a gente fez aqui na Banda B com o José Silvério. Isso está no YouTube, até localizei aqui agora, conversando com você. Vamos colocar no ar aqui para mostrar um pouco como funciona essa comunicação no rádio. E eu acho que o Milton Neves faz muito bem também essa interligação aí com o ouvinte. Um registro aqui, eu estou recebendo uma mensagem de um ouvinte dizendo que ouviu a entrevista que o José Silvério concedeu à Rádio Banda B de Curitiba. Milton, fiquei comovido com a forma carinhosa com que ele, Silvério, se referiu ao Osmar Santos. Disse que se pudesse mudar alguma coisa na vida, ele reverteria o acidente com o Osmar. Abraços do Rodney Brocanelli. E quem trouxe o José Silvério para São Paulo foi o Osmar Santos. Um sábado, eu estava no plantão esportivo, ao lado da minha esposa, que era minha namorada, em 1976, por aí um pouco menos, um pouco mais, um sábado à tarde, e entraram na salinha do plantão, Chico Vieira, um operador cearense maravilhoso, que hoje mora no céu, o corintiano, e o Osmar Santos, com uma roupa lilás, por sinal, nunca vou me esquecer. E falaram assim, mineiro, bota aí na rádio Tupi. O José Silvério estava transmitindo um jogo madureiro e bom sesso. Todo sábado tinha um jogo do Campeonato Carioca, que era da loteria esportiva. Loteria esportiva Tupi. Grande Mané Ramos, que mora no céu, plantão maravilhoso. Ele e o Paulo Edson. Aí, ouviram cinco minutos, aí o Chico Vieira, que tinha um ouvido fantástico, falou, esse cara é bom. Aí Silvério, vamos trazer. No outro dia trouxeram, houve o convite por parte da direção da rádio, e o José Silvério explodiu em São Paulo. E é hoje ainda, eu digo ainda, porque ele não é nenhum menino, mas é um locutor vinho, cada vez melhor, cada vez, quanto mais velho, melhor. E é tecnicamente perfeito. Dois locutores da história do rádio brasileiro, só dois, dizem especialistas, poderiam transmitir o jogo de xadrez. Pedro Luiz e José Silvério. Aí o Milton Neves, né, naquele momento, e eu fico muito agradecido aí pela lembrança, porque, afinal, ele ter citado ali o nome da Rádio Banda B, é claro que isso causou até uma repercussão, assim, pra gente, bem legal, em relação à entrevista que a gente realizou com o José Silvério. Rodney. É, André, você faz um belo trabalho aí, entrevistando os profissionais da área esportiva. Eu acho que é um trabalho muito interessante, um trabalho bem bacana, que merece a divulgação aí, não só na internet, mas em outras rádios. E o Milton Neves é aquilo, né, o Milton Neves, ele foi um dos primeiros a adotar interatividade. Só pra você ter uma ideia, ele começou a receber mensagens por um pager, por um trim, uma coisa bem, hoje bem antiquada, né, mas que ele até hoje usa. Não sei, talvez porque ele deva ter alguns contatos importantes, mas tem que se registrar isso. O Milton Neves foi o primeiro profissional a dar voz e vez pro ouvinte, porque antigamente era difícil, você escrevia uma carta, até a carta chegar, o assunto ficava datado, passava, hoje não, hoje é a coisa mais instantânea, mais interessante. Então, o jogador tropeça na bola, você já manda o e-mail, a pessoa já tem acesso no computador, já lê, já fica uma coisa bem instantânea. Então, a gente tem que, o Milton Neves tem defeitos, o Milton Neves tem virtudes, mas a gente tem que tirar o chapéu pra ele por causa disso. Ele foi o primeiro a sacar essa questão da interatividade no rádio. É importante você lembrar isso, porque até os ouvintes mais jovens, de repente, até não conhecem, mais pro sul aqui, de repente, o Milton Neves no rádio. Eu acredito que há uma rejeição até aqui no sul, em relação ao Milton Neves na televisão, aquela coisa polêmica e tal, né, mas no rádio, Milton Neves realmente é um dos melhores apresentadores de rádio, na minha opinião. É verdade. Eu cheguei até a fazer um post sobre isso, a gente conseguiu um áudio do terceiro tempo em 1984. O comecinho do terceiro tempo, ele nasceu em 1982, se eu não me engano. Então, eu lembro que era um pós-jogo entre Santos e Corinthians, final do Campeonato Paulista de 1984. E você vê, você ouve aquele áudio, você percebe o quanto o programa era dinâmico, tinha informação, tinha entrevista, entrevista com o jogador, o jogador colocava fone no ouvido. Hoje é muito difícil esse tipo de procedimento, hoje é coletivo, é uma coisa anódina, insípida. Enfim, antigamente você tinha vida, e eu lembro, e é uma das lembranças da minha infância, a minha família, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, a gente jantando, ouvindo o rádio, ouvindo o terceiro tempo do Milton Neves, a gente acompanhando o pós-jogo, independente do jogo que ocorresse, podia ser Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, Santos e Corinthians, Santos e São Paulo, a gente estava lá ouvindo, era realmente uma, pra mim, era uma aula de jornalismo. Milton Neves, Wanderlei Nogueira, Zé Silvejo, Orlando Duarte, a primeira equipe da Jovem Pan que fez o terceiro tempo, realmente era sensacional, era fantástico, e eu fico feliz por ter conseguido esse áudio, e ter conseguido trazer hoje um pouco do espírito daquele programa que começou nos anos 80. Série Repórter Esportivo conosco, Rodney Brocanelli. Ele fala muito sobre os bastidores do rádio em todo o Brasil. Agora você como ouvinte, Rodney, de repente, qual foi a transmissão mais emocionante que você acompanhou no rádio ao vivo? Estava acompanhando o rádio e se emocionou. Puxa, nossa, foram várias. Eu acho assim, eu acho que uma das grandes lembranças que eu tenho do rádio foi a campanha do Palmeiras, em 1993. Eu acompanhei o Zé Silvejo quase todos os jogos do Palmeiras, todos os grandes clássicos, eu acho que não foi um jogo só, mas assim, a saída da fila do Palmeiras foi muito emblemática. O Silvejo até tem uma frase que ficou marcante para a torcida do Palmeiras, que no gol do Evair, o gol de pênalti, o gol da prorrogação que tirou o Palmeiras da fila, ele disse, eu vou soltar a minha voz, então foi um momento marcante. Mas não só aquele jogo, mas toda aquela campanha. Aquele time do Palmeiras de 1993 jogava muita bola, Evair, Zinho, Edmundo, Mazinho, César Sampaio, aquele meio de campo era fantástico, do meio de campo para frente. E as jogadas daqueles jogadores com a descrição do Zé Silvério eram uma coisa fantástica. Não dá para exprimir em palavras, só ouvindo mesmo, um dia eu quero poder recuperar várias jornadas dessa época. Então, boa sorte para você, Rodney Brocanelli, nestas Jornadas Esportivas da Vida. Eu que agradeço. Boa sorte para todos nós nessas Jornadas da Vida, essa sua frase é muito legal. Senhoras e senhores, Rodney Brocanelli. Rodney Brocanelli